Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e hoje eu vou mostrar mais um produto interessante da Eashin que eu recebi do Banggood, tá? Então essa daqui é a camerazinha FPV MC01. O que tem de tão interessante nessa câmera? Ela é uma câmera que é 3 em 1, né? All em 1. O que ela tem? Ela tem a câmera, ela tem o transmissor de vídeo e ela tem a antena, tá? Então ela é um transmissor de vídeo de 25mW. Parece pouco, mas para você usar um racer num lugar bem aberto que não tem tanta interferência, voar próximo a você é suficiente. Ela já vem com a antena polarizada, ou seja, aquela de vários elementos, não é aquela antena omnidirecional original, né? Padrão. E muito legal. E é super leve, pesa 6 ou quase 7 gramas. Um negócio assim, muito interessante, tá? Para quem queira saber, ela custa 27 dólares, né? 26,99, não tem frete, está com frete grátis lá no Banggood. Demorou 28 dias para chegar e não fui taxado. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Então eu vou virar a câmera e a gente já dá uma olhadinha na MC01. E antes de continuar, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá meu like, que é muito importante para que eu consiga continuar fazendo esse trabalho aqui e enchendo vocês de informação. Beleza? Então vamos lá? Virar a câmera e a gente já continua. Bom, fala pessoal. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na camerazinha FPV da Eashin, ok? Então como eu já mostrei aí para vocês, ela é o modelo MC01, né? É a IO All-in-One, né? Ou seja, nós temos a câmera, a antena e o transmissor, tudo em uma coisa só, tá? Quais são as características dela? Então tá aqui. Ela tem 5 bandas, né? Ou seja, 40 canais, tem o raceband, né? A potência do transmissor é de 25 miliwatts. Parece pouco, mas para você usar em um campo aberto, para fazer uma corrida com um drone racer, já é bem interessante, tá? A saída dela, ela tem saída em pau-M, né? 720 por 540 ou NTSC 640 por 480. Ângulo de visão da câmera de 120 graus. São 600 linhas, né? A resolução da câmera, né? Pode trabalhar com de 5 a 17 volts, Ou seja, eu posso ligá-la diretamente no receptor do meu rádio, até numa bateria 4S, ok? Eu posso trocar de canal da câmera de duas maneiras. Ou via o menu, o botãozinho que ela tem, né? São dois botões na traseira. Ou via PWM, ou seja, ligando diretamente no meu receptor. E pesa 6,8 gramas com antena, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver o que tem dentro da caixinha aqui. Nós temos uma espuma, né? Com a câmera separada, né? Então, tá aqui a camerazinha. Vem com um protetor de lente. Ela já vem com esse cabo de silicone, tá? De fios de silicone. Com um terminal de servo para que você possa ligar no receptor. Aqui na parte traseira dela, o que nós podemos ver? Um display, ok? Que é onde vai mostrar o canal. Um botão para mudar o canal. E outro botão para mudar a banda, ok? Então, são esses dois botões aqui. Certo, pessoal? Ela é bem pequena, ok? Vocês podem ver aqui na minha mão. E bem leve, ou seja, pesa só 6,8 gramas. Ok? O que mais nós temos na caixinha aqui? Um manualzinho bem simples, tá? Com as especificações. Com as maneiras de fazer a ligação, né? Desculpa, eu falei aqui que o botão em cima é para banda. Não é para NTSC ou para o M. E aqui, se você segura dois segundos apertado, você vai ter a mudança de banda ou toques curtos, a mudança de canal. Com as informações detalhadas, mas nada de diferente. E aqui, o que é interessante? Ela vem também com um segundo cabo, ok? Que você pode ligar lá. Ela tem o botão, o cabo para você ligar no teu receptor, né? E tem três conectores aqui, três conectores macho, né? Para que você possa ligar neste cabo aqui, ok? Solda nos terminais externos. E você pode trabalhar diretamente na porta de balanceamento da tua bateria, né? Ou seja, a bateria de 2, de 3 ou de 4S. Ok, pessoal? Então, vamos praticamente à utilização da câmera. Eu estou aqui com um receptor, né? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso somente ligá-la em qualquer porta do meu receptor, tá? Então, ou seja, com o cabo de sinal orientado para o cabo de sinal. E vamos supor que esse meu receptor esteja conectado a uma controladora e alimentado. Então, o que eu vou fazer? No lugar de ligar a controladora, Eu vou usar um pack de baterias, tá? Que vai dar aqui 5 volts, né? Vai dar um pouquinho mais, dá 6 volts, 4,8 mais ou menos. E eu vou alimentar o receptor. Assim que eu alimento o receptor, Ele automaticamente já liga aqui o meu... Minha câmera. Então, ela está piscando aqui que está na banda 4, No canal 6, ok? Se eu tirar a capinha aqui da lente, Vamos ver? Eu vou pegar aqui um monitor, tá? E eu vou fazer aqui... Certo, desculpa. A banda D, canal 4. Então, aqui pessoal, eu estou gravando a imagem da tela, tá? Só para que vocês possam ver. Então, está ali em cima que eu estou no canal 3, né? Da banda D, que é o canal 4. Acho que a gente pode... Cada receptor trabalha de uma maneira. Então, ali está o canal que a gente está selecionado. E aqui a resolução da câmera para que vocês possam ver, tá? Então, é uma câmera de 600 linhas. Tem um belo de um ângulo de visão, ok? 120 graus. Está aqui o rádio só para que vocês possam ver também. E o que tem de interessante... Está dando essas piscadas que eu estou sem antena no monitor, tá, pessoal? Ela é muito leve. Já vem com antena e tudo de uma maneira toda inclusa. Então, é muito legal. Eu gostei bastante da câmera. Tá, pessoal? Vale a pena. Se você tem um racer pequenininho, vale a pena você usar. Eu vou instalar essa câmera no XK-X521, que eu já fiz o review dele. Está aí também no balãozinho, né? No izinho. Se vocês quiserem dar uma olhada. E assim que eu instalar, eu vou fazer alguns voos e já mostro para vocês também. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Essa aqui é a câmera de FPV da EACHINE AMC-01. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.